Olá, crianças! Tudo bem com vocês? O professor espera que sim! Essa semana, nós vamos falar um pouquinho sobre música. Como que a música pode ser produzida? Quando a música é produzida por vozes, nós chamamos ela de música vocal. Quando ela é tocada apenas por instrumentos, chamamos de instrumental. E quando ela é mista, no caso, produzida por vozes e tocada por instrumentos, chamamos então de mista. O menor som de uma música é chamado de nota musical. E existem sete notas. O dó, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá e o si. As notas indicam sons que vão do mais baixo, que chamamos de grave, ao mais alto, que chamamos de agudo. Então, observem aqui a escada de notas musicais. Então, quando cantamos subindo a escada, o som vai ficando mais agudo, ele vai ficando mais alto. E quando descemos, o som vai ficando mais grave, ou seja, mais baixo. Então, a professora vai dar um exemplo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, podem ver que ele vai ficando mais alto e mais agudo, como se fosse mais fina a voz. Daí, quando desce, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Então, ele vai ficando mais baixo e mais grave. Novamente, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Agora, mais grave. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Então, vai diminuindo, né? E na linguagem musical, uma sequência de notas musicais é chamada de escala. Então, existem diferentes escalas. A escala do dó é feita assim, então. Pela notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó. Tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre as notas musicais, né? E sobre a escala de notas, tá? Então, a atividade desta semana, vocês apenas terão que dizer para a professora. Aqui, ó. Quando o som fica mais agudo, ou seja, mais alto, as crianças sobem, as escadas ou elas descem? Então, nós falamos lá que o som fica mais agudo quando se sobe a escada, né? Então, vocês vão colocar aqui, sobe. Se fosse quando fica mais baixo ou mais grave, vocês teriam que colocar desce. Mas a professora está perguntando quando o som fica mais agudo ou mais alto. Então, eles sobem os degraus. Tá ok? Então, bem simples a atividade desta semana. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Beijinhos!